1.619 metros, mais um escalão desta décima carta de Margarida da Ia do Fachal. Promover o desporto para o Conselho e mostrar que com o esforço e com o empenho nós podemos alcançar grandes resultados. Estão os senhores para a última volta. É uma clássica a nível nacional. Passaram por aqui, deem passado os melhores atletas de sempre portugueses. É um... vai se tornar e é, no meu entendimento como amante o atletismo, um ex-libres do desporto no Conselho. Ontem bati o meu recorte de salto por 6 segundos nos 3.000 metros e hoje vinha para aqui mais numa... Pronto, competir para ganhar mais ritmo e não estava à espera mesmo de ganhar, que é bastante feliz. E a Sandra, que volta outra vez a estar no primeiro lugar do pódio. Esta é uma prova que para mim serve de preparação, uma vez que as provas seguintes serão provas importantes que irei representar o suporte em notar-se dos clubes campeões europeus. Claro que é sempre com alegria que uma vitória é sempre com uma vitória. É para isso que nós treinamos todos os dias, arduamente, duas vezes por dia. E sempre que vencemos é mais um objetivo cumprido. E esta é uma prova, é uma milha que eu gosto bastante por ser para a minha e por ser aqui no Seixal. São os nossos veteranos. Tinha prontos, estão eles a prova. Desde os 43 até os 65, andei aí, era a valer. Agora é exato de brincadeira já, pronto, já estou com 77, agora é brincadeira porque convivo. É uma milha popular para todas as idades e, portanto, isso tem um enorme significado. É desporto para todos, promover o desporto enquanto qualidade de vida das pessoas, da atividade física e o desporto enquanto estilos de vida saudável. Acima de tudo, também um ato de cidadania, de cultura, de participação na vida do município. E, portanto, façam mais desporto e nós queremos estar com a população também todos os dias neste objetivo. E, portanto, façam mais desporto.